Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês conhecem muito bem esse lugar aqui, né? É da casa da Amanda, mano, a ex do Juan. Vocês tem noção de onde que eu tô, mano? Agora é... acabou até a bateria do meu relógio, mas agora é mais de meia-noite, mano. E a gente tá aqui, vamos tocar o interfone, que eu quero fazer uma trollagem com ela. Vocês podem ver que a minha namoradinha tá aqui também comigo. Namoradinha? É, fofinha, é o jeito fofo. Ai, a minha namoradona gigante, de 3 metros. Oh, meu Deus do céu. Meu, ó, seguinte, eu preciso de você pra fazer essa trollagem. O que que você tá congelando e frio aí, cara? Tá frio? Olha, eu tô com cobertor aqui e tá frio. Meu Deus do céu. Galera, eu tô sem blusa em Curitiba, tá fazendo 13 graus, tô congelando, mas eu tô animado, mano. Tô animado, eu tô animado. Não dá nada, eu quero gravar vídeo. Eu vim pra gravar, eu vou gravar. Ó, seguinte, eu quero fazer uma trollagem com a Amanda. Tá bem louco, hein? Ó, você mandou mensagem pra ela falando que tava em casa, certo? Ela tá acordada ainda, né? Tá. Então tá, a gente tá aqui na frente da casa dela. Ô, eu preciso de um seguinte. O quê? Eu vou tocar o interfone, só que eu vou falar que eu tô com saudade dela. Tá ligado? Eu quero fazer uma trollagem, assim. Vai chegar do nada, né, amor? É, eu vou tocar o interfone da casa dela, porque a Tefi já veio aqui. Conta o número mesmo? Eu esqueci. Ah, depois eu tenho que olhar ali. Ah, não pode falar, né? Meu, verdade. Galera, é o seguinte, eu vou tocar o interfone da casa da Amanda, mas tipo, não vai falar que eu tô aqui a fim da Amanda, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tô com a Tefi aqui, né? Meu Deus, senão tão comentando lá no canal do Juan. O morcego tá a fim da tua ex. Eu falo mesmo. Não, os caras falam, mano. Ainda bem que a Tefi tá aqui. É, ainda bem que a Tefi tá aqui. Não, se a Tefi não tivesse aqui, eu não ia ter coragem de fazer esse vídeo, né, mano? Mas, ó, deixa eu te falar. Galera, o Edson vai ficar filmando esse vídeo atrás da moita e eu vou meio que, tipo... Ah, eu tava com saudade de você, Amanda. Eu vim pra cá, eu preciso de um lugar pra dormir. Vou trollar ela. Vou trollar, galera. Desculpa, mas eu vou ter que fazer essa trollagem hiper mega pesada com a Amanda. Seguinte, vem aqui, me acompanha que eu vou te mostrar onde você vai ficar. Vem aqui. Meu, você vai ter que se esconder, né? Então, eu vou ficar no carro da chão. Tá, tá, pega aqui, chave. Tá, vai lá. Tá, vai lá. O Edson, vem aqui. Você vai ter que ficar atrás. Verdade, atrás do poxa. Meu Deus do céu, você chutou uma mureta aí. Então, é o seguinte, a portaria é aqui, ó. Você vai ter que ficar o tempo todo aqui atrás do poxa. Mas você vai saber filmar de boa? Não, eu vou filmar de boa, mano. Vai lá. Tá, fechou. Eu vou lá tocar. Pera aí, eu vou lá tocar o interfone. Vai lá, toca lá e traz o celular aqui a hora que ela tá aqui. Galera, eu vou tocar o interfone. Tá, espera. Como que é o nome? Eu esqueci. Galera, eu vou tocar o interfone aqui. A Teve conversou com ela pelo celular e ela tá acordada. Pera. Acordada. Se eu toquei errado, mano, eu vou acordar algum vizinho. Vai tocar em outro apartamento. Meu Deus do céu. Tá chamando. Tá chamando. Alô? Oi, Amanda. Como é que você tá? Oi. Quem que é? É o Douglas. Douglas? Aham. O que você tá fazendo aqui? Eu vim... Eu preciso conversar contigo. Eu vim te ver. Comigo? Uhum. Tem alguma coisa com a Teve? Não, a Teve tá bem, hein? Ela tá bem ou não tá? Vai. Vai. O que você pode? Eu só preciso conversar contigo, cara. Eu vim lá de Curitiba. Não, lá de Balneário aqui, porque eu preciso muito conversar com você. Meu Deus do céu. Tá, já vou descer aí, então. Tá bom. Tá. Tô te esperando aqui. Tá. Mano, ela tá vindo, viado. Ela tá vindo. Não sei, calma, viado. Qualquer coisa eu corro. Galera, eu consegui fazer ela descer, velho. Quer que eu filme de frente? Ela não entendeu nada, viado. Ela não entendeu nada. Imagina, viado. Na noite você apertando ali na... Nossa, veio até um bicho na noite. É o seguinte. Ela é ex do Juan, mano. Você sabe muito bem. A Amanda. Mas ela é uma amor de pessoa, tá ligado? Tipo assim, ela vai me receber porque ela é uma amor de pessoa. Não por outra coisa, né? Não vai comentar nada de merda aí. Eles comentam. Eles comentam. É, eles comentam. É, eles comentam. Só que tipo assim, mano. A Teve tá escondida ali. Então não tem malícia nesse vídeo. Não tem malícia. Mas ela vai entender. Ela vai entender que é malícia. Depois que tu contar pra ela, ela vai me... É, galera. Porque tipo assim, eu não vou dar em cima dela. Mas eu vou falar que eu tô com saudade. Tudo mais. Eu vim aqui só pra ver ela. Vamos trocar, mano. Vamos trocar. Vem comigo e vamos ver o que que vai dar. Tá dormindo? Eu tava quase dormindo. É? Eu vim pra te ver. Vim vim. Sim, eu vim pra te ver. Eu vim lá de balneário aqui. Tá com saudade? Não pode te ver? Saudade, Tô. Saudade. Eu vim lá de balneário. Aí eu passei, vi a Teve um pouco. Agora vim passar te ver. E cadê a Teve? A Teve ficou lá no hotel dela, né? Ué? Eu não vim te ver. Quando você não vai em balneário, você não fica na minha casa lá também? Na casa da Teve? Eu não vou lá pra ver a Teve, né? Eu não posso nem te ver. É porque... Deixa eu explicar. Eu não falei pra Teve que eu ia vir pra Curitiba. Então não tem onde dormir, entendeu? E aqui, tipo, tem vaga. Só que eu ia ver se eu posso ter um quartinho ali, sei lá, um lugar pra... Não, você tá doido. Mas se muda pra Teve. Mas a Teve tá na casa dos parentes dela. Mas, meu Deus do céu, você não parece os parentes dela. Ah, você não é da família. Ela não vai ficar brava pra eu dormir. Tá louco? É porque eu não tenho onde dormir. Você tá louco. Amanda, não tem onde... Não tem onde dormir. Você vai me deixar dormir na rua? Até se... Até não precisa saber. Até se não precisa saber. Eu achei que você era minha amiga, que você ia me ajudar. Mas eu ia te responder a saudade que eu me vi. Não é saudade de saudade. É saudade da amizade. Não é isso. É saudade da amizade. Saudade da amizade, cara. Na verdade, eu não tenho onde dormir. Tipo, eu imaginei. Falei, Amanda, eu moro em Curitiba. Vou ver se ela deixa eu dormir. Eu tô falando comigo. Você, eu tô ficando com medo de você. Tá? Não, é sério. Até que eu não precisa saber. Eu não tenho onde dormir. Ah, que divertido. Mas eu não tenho onde dormir. Ah, é nas... Nem nas salas pra ver melhor. Ninguém deixa o celular. E os pais tem? Não. Pede ela pra eles. É só, é só no mundo. Meu Deus, será que o Juan vai ficar bravado? Eu dormo aqui. E a série? Sei lá, o Juan, mas a pele... Não, mas a pele você não precisa saber. Eu não preciso de qualquer desdumbre aqui, pelo amor de Deus do céu, né, homem? Meu Deus, cara. Você vai me deixar dormir? Eu vou dormir ali? Eu vou encostar o carro e vou dormir ali. É melhor você dormir no carro. Para, Amanda. Abre aí. Abre aí. Que papo é isso? Você tá falando? Vocês estão com vontade de nervoso. Tá gravando, né? Ah, pelo amor de Deus. Tá gravando, né? Você acha que eu vou vir dormir aqui, mano? Tá doido. Meu Deus, é louco. Tá gravando. Essas coisas papo aí. Não, é brincadeira. É trollagem. Eu só vim te trollar, só. Meu, tá mó frio. Eu fiz ela sair de dentro de casa. Mano, ela deveria estar dormindo já, né? Eu já ia me trocar pra ir deitar. Sério? Ela ia me trocar pra ir deitar. Imagina. Mano, talvez... Meia noite, mano. É meia noite, pô. A Tef não pode imaginar que eu vim aqui. Só de vir aqui gravar, te trollar, ela já vai morrer de ciúme, mano. Na cabeça dela, ela vai achar que eu entrei e ir pra dentro, tudo. Nem por rua, nem nada, cara. Mas eles vão ver o vídeo. O que eu falo? Ah, daí você que se vê, você quis gravar esse vídeo, né? O que tu pensou, o que tu achou que era? Não, ela falou. Por que você tá com saudade de... Eu ia virar pirar, mano. Eu ia virar pirar, né? Usou umas coisas... Imagina, meia noite, ela andou indo apertando a campanha. Eu nunca vim na casa dela. De repente, eu venho meia noite e pedi pra... O Douglas ainda lembrou do meu, do meu IDF. Você ainda tá com o olho, né? Sim, né? Eu ainda lembro. Bruna, eu já vim aqui várias vezes. É muito estranho isso, Edson. Sério, meu Deus. Meu, desculpa te fazer sair de Deus de casa. Olha como eu estou, cara. Eu coloquei qualquer sapato que eu vi, tá feio. Pô, deu certo até lá, já. Deu certinho, mano. Mas na verdade, vem aqui que eu tenho uma surpresa pra ti. Vem aqui. Eu tenho outra surpresa pra você no carro. Vou passar aqui, ó. Na verdade, eu te trouxe um presente. Que presente? Eu te trouxe um presente. Eu não quero esse mesmo. Amanda, você acha que eu não ia trazer um presente pra você? Eu não quero presente seu, ó. Você acha que eu não ia trazer um presente pra você? Você tá achando que ia trollar, hein? Gente, é eu. Quê? Tá achando que ia trollar. É presente seu. É presente. Vai mandar presente pra quê, homem? Para de graça. Por que você tá desse jeito? Por quê? Porque é estranho, né? Eu comprei um presente mó da hora pra ti. Olha aqui. Ai, amiga. Amiga. A Tefi tá aqui, né, mano? Você acha que eu ia fazer isso? Mano, ela tá achando que eu usei droga. Amiga, eu já ia ligar pra você. Não ia ligar nada, não. Ela, ó, deixa eu te contar. Ela falou que eu podia entrar e dormir lá ainda. Mentira, a mensagem que eu ia fazer. Tá gravado. É uma dela ainda. Tá gravado. Ai, tá bom, Dona. Ela falou. Tá bom, pode entrar. Confio com minha amiga, querido. Confio ou não confio? Pode confiar. Tá gravado. Ela falou que só tinha um cobertor ainda. Não confio. Pode confiar. Com você é que eu não confio. O quê? Já ia mandar o Dona usar para o YouTube. Pô, não. Não, agora é sério. Se eu tivesse realmente precisando, você ia me atender desse jeito? Dona, eu ia falar, tem um hotelzinho aqui na esquerda. Claro. Meu, mas como assim? Ela mandou ir embora, velho? Que amiga que é essa? Ô, Júcio. Mas que amiga que é essa? Vai deixar eu dormir na rua? Júcio. Júcio. Júcio, o quê? Pois, né? Amanda, por exemplo, aparece na minha casa. Eu ia fazer a mesma coisa. Sai daqui. Ia sair a chute. Meu Deus. Pô, tu viu o olho dela aqui na câmera? Como é que fica? Eu vi, mano. Eu tava puxando. Olha ali. Como é que fica? O que é que fica assim? Olha aqui o olho dela. Olha lá, olha aqui. O meu fica? Fica. Só pra o Damanda ficar muito. Não, o seu não fica. Olha o Damanda. Meu Deus. E ela parece uma vampira, mano. E o seu? Deixa eu ver se o seu fica. Não, o meu não fica. Agora que eu vi, cara. De longe eu não tava vendo. Nossa, o seu não fica. Não, não fica. Nem o seu. A Mika. Será que a galera vê o olho dela tão vermelho assim na câmera também? Ela é um X-Men? Eu acho que ela é uma Wolverine. Lembra pra vocês que eu falei que eu não gosto de fazer o seu? Nossa, velho. Pô, eu acho que ela é uma Wolverine. A perna no pau, olha lá que eu vi passar ali. Meu, você se ramou tudo, diabo. Pô, tá um fio desgramado, cara. Eu tô me cagando mesmo. Sem blusa e sem calção. Sem calção. Tá, agora eu vou te falar a verdade. É de verdade. A TF não deixa eu mentir. Eu não tenho onde dormir mesmo. É porque na minha tia não cabe, sabe? Tá ligado? E aí... E tipo assim, eu preciso dormir de verdade. Ó, meu irmão tá numa casa desse tamanho. Isso. Já tá todo mundo dormindo na sala. A minha tia também não cabe. Aham. Aí ele... É, eu preciso de um lugar aconchegante bem quentinho pra mim dormir, entendeu, mano? Você e o Edson. O que você quer dizer com isso? O quê? O que você quer dizer com isso? Um sofazinho. Não, não. Um sofazinho. Sofazinho. Vai pra esquina ali. Tá, a gente vai dormir no carro hoje, tá? Sério? Será que não tem um cobertor pela minha sobrana aí? Não, um cobertor é pra isso. Eu não vou conseguir deixar você dormir no carro. Vamos embora, então. Embora pra onde? Eu vou dormir no carro, não dá nada. Eu vou dormir no carro. Eu não consigo. Só me arruma um cobertor lá da sua tia, lá. Ai, cara, eu não vou fazer isso. Por favor. Não. Por favor. Amanda, me arruma um cobertor. Não, cobertor eu arrumo, mas eu não vou deixar você dormir. Só que a gente... Ó, eu juro por Deus, a gente não tem onde dormir aqui. Tipo assim, tem os parentes da TF, mas a gente não quer dormir lá. Porque, mano, é incomodar, né? Mas não pode ir hoje, a gente tem que bater a meta. É, a gente tem que bater a meta de vídeo. A gente só gravou três vídeos, a gente tem que bater a... Ô, barulheira. A gente tem que bater as metas de vídeo. Hoje a gente conseguiu gravar só três. Ah, agora tem meta. Agora tem meta. Meta, a gente... Amanda, ó. É tudo uma trollagem, tá? Tá bom. Pelo amor de Deus. Não existe segundas intenções, gente, tá bom? A gente foi lá comer com a tia. Abraçou demais, pô. O quê? Abraçou demais, já. Eu só tenho um abraço. Tô brincando. Não vou abraçar mais, gente. Senão vai começar a dar ruim de verdade. Pera, agora é bom. Pra quem não tá entendendo nada. E agora é o quê? Você quer abraçar o Juan agora? Abraça. As coisas que ele faz. Ah, bom, né? Achei que ela queria devolver da mesma meta. Meu Deus, né? Gente, seguinte. Eu, a Tef e o Edson, a gente foi comer um lanche, tá ligado? E eu tive essa ideia incrível de colar aqui na casa da Amanda. Então, bora. Gravamos mais um vídeo. Agora a gente vai achar um lugar pra dormir. Provavelmente vai ser no estacionamento de um McDonald's. E eu vou gravar tudo pra vocês, fechou? Deixa o like, tamo junto. Canal da Amanda, da Tef. Eu acho isso aqui na descrição. É nóis, tamo junto. Rumo a 300 mil inscritos. Valeu, tchau. Fui. Let's go. Yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine.